O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, TJC, anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 61 vagas, além de formar cadastro reserva, nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. A prova abordará temas de língua portuguesa, noções de direito constitucional e de direito administrativo, legislação específica e conhecimentos específicos.